A atleta brasileira Laís Souza deixou a UTI e foi transferida para a unidade semi-intensiva do Hospital da Universidade de Miami, nos Estados Unidos. A ex-ginasta está internada desde o dia 27 de janeiro, quando sofreu um acidente durante treinos de esqui. Um comunicado do Comitê Olímpico Brasileiro informa que Laís apresentou evolução do quadro clínico. Respira sem a necessidade de ventilação mecânica e tem um quadro estável. A atleta sofreu uma grave lesão na coluna cervical durante o treinamento em Park City, no estado americano de Utah. Laís se preparava para participar dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, na Rússia.